Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vindo aqui pra falar de coisa boa. Depois do empate contra o Político, a gente tava numa vibe muito bem, mas agora é assunto bom, agora são retornos pro jogo contra o São Paulo, um jogo que naturalmente vai ser muito complicado, já que a gente enfrenta o líder desta bagaça que a gente tá competindo, né? O melhor time, por enquanto, o time que mais pontuou, é o São Paulo. Então, não deixe de ser um jogo muito difícil, apesar do momento do estádio do São Paulo. E o Atlético, que criou muito pouco contra o Político, irritou o seu torcedor ao conseguir dar pelo menos três finalizações no gol do pior time do campeonato, né? Se a gente enfrentou o pior, vai enfrentar o melhor. E vai ter dois retornos muito importantes de Renato Kaiser em Licão, que são dois jogadores chaves pra esse time do Atlético, pra melhora desse time do Atlético. A gente vai falar um pouquinho dos dois, vou começar com o Renato Kaiser, porque eu acho que é um cara que faz mais falta. Eu vou ter essa opinião polêmica, acho que o Renato Kaiser faz mais falta que o Ricão, e eu vou explicar por quê. Se a gente for pegar nas estatísticas, desde que o Renato Kaiser chegou no Atlético, ele tem números muito bons. São seis gols, uma assistência, e principalmente é o cara que faz gols que decidem três pontos. Mais gols que decidem três pontos. Já foram quatro gols que foram improvidenciais pra vitória. Nem Marinho, nem Tiago Galhardo, mais ninguém fez isso no Campeonato Brasileiro. Isso só demonstra o seguinte, o Atlético é o time que faz o gol com o Kaiser, vai lá, bota a bolinha dentro da rede, e depois, ó, fecha a casinha. Fecha a casinha. E pra ter essa possibilidade de fechar a casinha, a gente precisa ter uma eficiência lá na frente. Uma eficiência que na principal competição do futebol brasileiro, nem Bissoli, nem Walter mostraram. Então, se você olhar o cenário todo, a necessidade da eficiência e eficácia, que são termos muito utilizados pelo senhor Paulo Autori, a gente vai ver que o Renato Kaiser é peça prepoderante pro Atlético se tornar um time que se tornou eficiente, certeiro, quase aproveitador, sabe? O Atlético é um time aproveitador. Aproveita lá as chances que tem e se tranca, se resguarda, foge do jogo, e foge mesmo, e aproveita as chances que o outro time possibilita. Então, São Paulo, fica ligado com o cara, porque o cara, quando deixa, bota a bolinha dentro da rede. Acho que o grande gol que o Renato Kaiser perdeu até agora foi o gol contra o Corinthians, que ele recebeu livre, deu um porradão no alto e pegou. Eu que tinha muita desconfiança na chegada do Kaiser, dou o meu abraço a torcer. Foi um bom reforço do Atlético, o Atlético realmente precisava desse camisa nova. Eu sei que existem ainda algumas comparações com o Marco Ruben, mas, cara, o Renato Kaiser vem fazendo um bom ano pro Atlético. É um jogador que eu acho que vai crescer muito ainda pra próxima temporada, quando o time do Atlético tiver mais armas ofensivas, mais possibilidade de criação ofensiva, porque a gente tem uma decoladinha, mas até outro dia o Atlético era o pior time do campeonato, mesmo com essa boa fase do Kaiser. Então, acredito que em 2021 o Kaiser ainda vai meter mais bola na rede, fez falta contra o Coletivo, o Atlético não teve um cara nem com volta e nem com o Bissoli pra disputar ali com os zagueiros, ajudar na pressão. O Atlético recupera várias bolas no ataque, e muito isso se dá pela qualidade de pressionar do Renato Kaiser. Então, o São Paulo, que é um time que erra bastante na saída de bola, e a gente presencia claramente esses erros, vai ter um cara ali chato, que vai incomodar, vai incomodar e vai incomodar bastante. Então, alô, Renato Kaiser, vamos pressionar bem esse time do Diniz e bolinha na rede, porque tu crava, crava contra o Baragatinho, crava contra o Botafogo, crava contra o Inter, crava contra o Flamengo, o cara sabe fazer gol, e a gente precisa contar com esse nosso artilheiro, porque o torcedor do Atlético gosta de um bom camisa 9, ano que vem vai ter ali a companhia do Minguat, que eu acho que vai ser o ano do Minguat, mas, por enquanto, é o titular absoluto com fogo, mesmo eu achando que o Bissoli merecia mais minutos. E o outro cara é o Nicão, Renato. É até difícil falar do Nicão, porque eu acho que a gente já falou tudo possível, impossível, zero possível e mais impossível ainda, sobre o Nicão. Referência, melhor jogador da equipe, ídolo, cara que participou das conquistas, olhar para o lado e ter o Nicão é muito importante para o Atlético, é muito importante para o Atlético. Primeiro de tudo, falando em questões táticos, porque a gente falou do retorno do Renato Kaiser, mas sem o Nicão, jogou o Lúcio ali. O Lúcio deixou claro, o Lúcio deixou claro, não foi ninguém que me contou, foi o Lúcio que demonstrou assim, que quando você tem um companheiro de ataque, que não te oferece diálogo, que não te oferece uma tabelinha, que não te oferece a possibilidade de segurar uma bola ali, você acaba decaindo muito. E o Nicão oferece isso ao Kaiser, oferece isso ao Carlos Eduardo, o Nicão, que foi deslocado ao longo do campeonato para ser um armador, oferece diálogo no ataque. Então, além da figura foda que é o Nicão, porque o Nicão é realmente foda, ídolo do clube, é o cara que participou das principais conquistas, é gol em semifinal de Copa do Brasil, é gol em semifinal de Sul-Americana, é assistência em final de Sul-Americana, o cara é decisivo, não é uma grande referência, não acho que o Nicão seja o cara para ser protagonista total, mas não deixa de ser um cara decisivo, não deixa de ser um cara mega importante, não deixa de ser um grande jogo da história do clube, então, ter o Nicão de volta é bem importante também, porque o Atlético não olha para os seus possíveis substitutos com bons olhos, Jorginho, Ravanelli, esses caras não jogam, então, é Nicão ali na armação das jogadas e tudo mais, e o Atlético tem uma estatística muito interessante, que eu não acho que seja exclusivamente uma Nicão dependência, mas eu acho que pode dizer alguma coisa, que o Atlético, se é o Nicão, tem um aproveitamento ridículo de 18%, Curitiba, por exemplo, tem 25%, então, são situações assim que a gente olha e fala, caralho, o Cássio é o cara mais decisivo, se é o Nicão, o Atlético tem um aproveitamento vergonhoso, então, volta, irmão, então, volta, porque a gente vai precisar, vai pegar o líder do campeonato, jogo difícil, e mais do que isso, e mais do que isso, acho que esses dois dão moral, dão confiança para a equipe, porque o negócio é um quarteto de frente ali, com Cittadini, Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser, outra coisa é um quarteto de frente de Cittadini, Lúcio, Carlos Eduardo e Bissoli, sabe, acho que os dois são referências naturais, o Nicão já vem como referência algumas temporadas, e o Renato Kaiser, tecnicamente, se comprovou como uma grande referência, então, acho que além da questão técnica, tem a questão de confiança, tem a questão de moral, e tem a questão de, principalmente, ter diálogo no ataque, o Nicão faz os jogadores se encontrarem, faz os jogadores conversarem, e a possibilidade de pressionar a sede de bola com o Renato Kaiser ali, para incomodar a saída apoiada de Fernando Dias, beleza? Então é isso, rapaziada, mais um vídeo, fiquem ligados, que daqui a pouco tem mais conteúdo aqui no 3 pontos, beleza? Tamo junto é nóis, viu?